De acordo com a assessora de crédito comercial da cooperativa Cicred, Ricardo Valenga, a decisão do Copom indica uma tendência de queda gradual na Selic. Traz uma mensagem de otimismo para o mercado, marca o início do ciclo de redução da queda de juros. A projeção é que ela continue caindo e termine o ano em aproximadamente 12%. Os investidores devem ficar atentos às mudanças nas taxas. Para quem tem investimentos em renda fixa, que são atrelados à Selic, os rendimentos começam a ficar um pouco menores, então é importante que os investidores tenham conhecimento, diversifiquem, procurem outras alternativas também, para que possam manter a rentabilidade dos seus investimentos. E quando nós falamos da parte de crédito, para quem toma crédito comercial, a tendência é que com a redução da Selic, as taxas também fiquem mais baixas, mais competitivas, então para quem é tomador de crédito. O comércio aguardava para o início da queda. Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Ulisses Piva, a medida do Copom veio ao encontro do que o setor desejava. A expectativa é que nós tenhamos o comércio um pouco mais, as vendas maiores, porque até então o comércio está muito tímido, as vendas do comércio local e regional, até o nível de Estado, a preocupação é muito grande. Então eu acho que já vem há um tempo sendo discutido sobre isso, e com certeza que ainda nós temos que tentar reduzir mais, porque acontece, o próprio financiamento para o consumidor fica mais fácil de fazer do que hoje e é praticamente impossível você captar recursos, menos o comerciante como o próprio consumidor. Eu acho que está demorada essa queda gradativa, mas vem em bom tempo.